Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro Levando para vocês os seguintes destaques Investimento de quase 240 milhões fortalece produção de suínos e frangos aqui no estado Assentado é multado em 65 mil por manter gado em reserva legal Governo federal decreta emergência em 33 municípios de Mato Grosso do Sul Por causa da seca Brasil dobrou venda de carne de frango aos Emirados Árabes E a Embrapa busca ficar sócia de empresas privadas Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolheita sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E matriz em Itaporã Fone 3451-5400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com dia de sol e aumento de nuvens agora de manhã em Dourados e região Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite O calor sobe para 36 graus Para uma safra de soja mais produtiva, nós, consultores Agroeste Recomendamos os lançamentos da plataforma Intacta 2 Extend A S3707 e a S3700 A dupla poderosa que entrega alta produtividade Com ciclo precoce e máxima eficiência na lavoura Variedades de soja para agricultores que buscam alta sanidade foliar e resistência a doenças Sem deixar de lado os altos patamares produtivos para plantio e refúgio O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores e agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com os seguintes preços O Friboi de Ponta Porã está em férias coletivas e fica sem abater gado até o final desse mês No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a rouba do boi gordo a 310 reais à vista Vaca gorda a 290 também no Brasil Global Em dourados não disponível, saca de milha a 88 reais e a de soja a 184, informou a GD Corretora Parceria que rende bons frutos A Wilton Pneus caminha junto ao produtor Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade As melhores soluções para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você Precisou de um pneu? Ligue 67 3421 7700 Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comidi representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comidi Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Apenas 1,3% dos 115 mil alertas de desmatamento na Amazônia Publicadas pela plataforma MapBiomas entre 2009 e 2020 Foi alvo de algum tipo de ação que resultou em embargos ou autos de infração do Ibama Isso representa 6% do total da área derrubada detectada É uma mensagem muito ruim que o governo passa Com ações de combate ao desmatamento em nível baixo Disse Ana Paula Valdiones Coordenadora do Programa de Transparência Ambiental Do Instituto Centro de Vida ONG voltada para questões ambientais E uma das autoras do estudo Em expansão no Mato Grosso do Sul A produção de frangos e suínos tem ganhado força E se destacado no mercado O aumento na demanda garantiu o incentivo do FCO O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste Que aprovou investimentos de R$ 253.370.000 para o Estado Sendo R$ 239.000.000 para o setor rural Ao todo foram aprovadas 75 cartas consulta Para financiamento que totalizam R$ 253.000.000 em novos empreendimentos Sendo 13 para o FCO empresarial Somando R$ 14.000.000 E outras 62 cartas consulta para o FCO rural O que totalizou um investimento de R$ 239.000.000 Segundo informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Os projetos com maior destaque são nos setores de suínocultura, avicultura e irrigação Além de projetos de correção dos dolos Na suínocultura foram aprovados 18 novos projetos Para os municípios de Dourado, Laguna Carapã, Rochedo, Bataguastu, Rio Brilhante, Vicentina, Bandeirantes, Jatei, Iviema e Glória de Dourados Ao todo eles somam R$ 138.000.000 Já na avicultura foram três projetos no valor de R$ 26.000.000 Em empreendimentos nos municípios de Aparecida do Taboado e Cidrolândia Enquanto na irrigação foram aprovados quatro projetos no valor de R$ 14.000.000 Em Novo Horizonte do Sul, Maracajú, Brasilândia e Ribas do Rio Parco Policiais Militares Ambientais realizavam fiscalização ambiental na região do assentamento Pedro Ramalho No município de Mundo Novo Quando verificaram que um assentado estava criando gado dentro da reserva legal do assentamento Perjudicando a recuperação da área que era usada pelo infrator como pastagem Os policiais contaram 24 cabeças de gado pertencente ao assentado Dentro da área de reserva legal coletiva do assentamento Protegida por lei Separada pelo INCRA e obrigatória por lei Que estava inclusive cercada e em recuperação Além de ter aberto a cerca para o gado entrar na área protegida O homem ainda abriu uma estrada de 60 metros de comprimento por 10 de largura Para a passagem do gado para a pastagem Degradando vegetação de área protegida de matas ciliares de um córrego O infrator de 51 anos, residente em Mundo Novo Foi notificado a remover o gado da área protegida imediatamente E a recuperar a área de vegetação ciliar do córrego Ele também foi multado em R$ 65 mil 33 municípios de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa da seca Foi o que reconheceu o governo federal O motivo para essa decisão é a estiagem que afetou o estado Entre os meses de novembro e dezembro de 2021 A medida abrange, entre outros municípios Os de Dourados, Amambai, Carapó, Deodafos e Vinhema Laguna, Carapã, Maracajú e Naviraí A decisão, em âmbito nacional, considera o decreto estadual de 3 de janeiro Que declarou situação de emergência em todo o Mato Grosso do Sul Por 180 dias em razão da estiagem Em estado de emergência, os órgãos públicos, como prefeituras Podem empregar e destinar recursos humanos, financeiros e materiais Veículos e equipamentos para auxílio nas operações de abastecimento de água Para consumo humano e para matar a sede de animais Chuvas frequentes e em excesso Deixam a colheita da soja e o plantio da safrinha de milho mais lentos em Mato Grosso Além da lentidão dos trabalhos de campo Produtores já começam a registrar perda de qualidade nos grãos de soja A atenção se dá também sobre a comercialização Cumprimento de contratos e janelas de oportunidade Para o fechamento de custos da safra 2022-2023 A COAMO, maior cooperativa agrícola do Brasil Prevê receber 3,6 milhões de toneladas de soja nessa safra Uma queda de 40% na comparação com as expectativas iniciais Antes das perdas pela seca Mas considera que o mercado tem reagido A quebra de safra no Brasil E que os preços estão compensando a redução da produção Em entrevista a Reuters O presidente executivo da COAMO, Ayrton Gallinari Diz que a cooperativa projetava receber 6 milhões de toneladas inicialmente Um volume que superaria as cerca de 5 milhões e 100 mil do ano passado Mas as projeções de volumes deste ano Não vão se confirmar Uma vez que a cooperativa, com sede em Campo Morão Sofreu fortes impactos Já que atua no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul Estados severamente atingidos pela estiagem A brasileira Vanuzia Nogueira É a nova diretora executiva da Organização Internacional do Café A decisão foi tomada pelos países membros do principal organismo mundial cafeiro Nos dias 9 e 10 de fevereiro E realizaram a votação durante a sessão do Conselho Internacional do Café A Serradinho Bioenergia anunciou seu resultado operacional relativo Aos nove primeiros meses da safra 2021-2022 A companhia multiplicou em 2,9% o lucro líquido acumulado Em relação ao mesmo período da safra anterior Atingindo o valor de 494 milhões de reais A Serradinho Bio vai construir uma usina de etanol de milho em Maracajú O Brasil quase dobrou as exportações de carne de frango Para os Emirados Árabes Unidos em janeiro A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA Destacou o aumento das vendas ao país árabe Na divulgação das exportações do mês Que tiveram a China como principal destino O grande destaque, entretanto, é o segundo principal importador Posto que foi assumido pelos Emirados Árabes Unidos Que em janeiro importou 42.800 toneladas Número quase 100% maior do que o registrado no primeiro mês do ano passado Informou a BPA O Brasil também teve crescimento das exportações gerais de carne de frango em janeiro Considerando todos os produtos, entre in natura e processados Os embarques totalizaram 349.100 toneladas Com alta de 19,7% sobre o mesmo mês de 2021 A receita ficou em 616.900.000 dólares Número 42% superior ao de janeiro do ano passado Com a ampliação de três salas de aula na Escola Municipal Indígena Tengatuí e Marangatu, a Prefeitura de Dourados Garantiu a abertura de 180 novas vagas A reforma foi entregue pelo prefeito Alanguedes E vai beneficiar crianças da aldeia Jaguapiru A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Estatal com papel preponderante no desenvolvimento do agronegócio brasileiro Prepara uma grande reestruturação que deve mudar seu perfil nos próximos anos O projeto envolve corte de custos e redução de despesa com o pessoal Paralelamente, entrará em vigor um novo modelo de parceria com o setor privado Que pretende tornar a empresa autossustentável Para não ter mais que depender dos recursos do orçamento federal para sobreviver Segundo o presidente da Embrapa, Celso Moretti Um dos pilares do plano é um novo modelo de negócio Associar-se a empresas privadas Que colocarem no mercado os produtos desenvolvidos nos centros de pesquisa da Embrapa E dessa forma, obter os recursos necessários para a sua operação Atualmente, a Embrapa recebe apenas royalties pelos produtos que desenvolve Mas, tornando-se sócia das empresas O Moretti acredita que poderia arrecadar, num prazo de cinco anos O suficiente para não depender mais do governo E em 2020, o orçamento custou ao governo federal cerca de 350 milhões de reais A Embrapa possui hoje 42 centros de pesquisa E sete unidades administrativas que estão distribuídas em todas as regiões do Brasil E também em outros países Em Dourados está a Embrapa Agropecuária Oeste Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa Do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade Seja no sítio, chácara ou fazenda A Nível entrega para você em Dourados e toda a região Então, você amigo da cidade ou do campo Que precisa construir ou reformar A Nível está pronta para te atender Nível Materiais para Construção Degrau a Degrau com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Com alta de arrecadação do ICMS O presidente da Câmara propõe reduzir imposto de combustíveis por projeto Com alta do preço dos combustíveis Também cresceu a arrecadação com o ICMS No ano passado, os estados e o Distrito Federal Ganharam quase 110 bilhões de reais com imposto sobre combustíveis São 30 bilhões a mais do que em 2020 O presidente da Câmara, Arthur Lira Defende a diminuição do ICMS e de outros tributos federais Para reduzir o preço dos combustíveis E com isso, controlar a inflação Ele espera se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Para tratar da votação de um projeto de lei complementar Que já foi aprovado pela Câmara no ano passado Este é um imposto que está pesando no bolso dos brasileiros E que carece de uma reflexão por parte dos governadores Sem nenhum tipo de politização Vem falando isso há mais de seis meses E agora parece que está ficando claro Que isso é uma coisa, um imposto que precisa ser revisto Que precisa ser analisado As declarações foram dadas depois da primeira reunião de líderes do ano Na semana que vem, os líderes devem se reencontrar novamente Para discutir a distribuição das presidências das comissões permanentes Arthur Lira afirmou que pretende cumprir acordos anteriores Para a divisão dos colegiados entre os partidos Mesmo com a fusão do DEM e PSL Que deu origem à União Brasil A gente tem que ver como é que vão ficar essas composições Porque muitos deputados vão sair, muitos deputados vão permanecer Então depois desse desenho Eu defenderei o cumprimento do acordo A comissão de justiça será Se depender de mim, entregue ao PSL E ao PSL que agora é a União Brasil E vamos sempre conversar com o líder para determinar essa situação As mudanças de legenda, segundo Arthur Lira Podem afetar a distribuição de cargos nas comissões Caso um presidente de comissão deixe sua legenda Deverá entregar a presidência Entre 3 de março e 1 de abril deste ano Acontece a chamada janela partidária Quando deputados podem trocar de partido para concorrer às eleições Sem correr o risco de perder o mandato O presidente da Câmara ainda afirmou que os deputados devem discutir neste semestre A proposta de adoção do regime semipresidencialista Em que o presidente compartilha o poder com o primeiro-ministro Segundo ele, a PEC não deverá ser votada antes da eleição Mas somente pelo novo Congresso que será escolhido em outubro Caso aprovado, o novo regime entraria em vigor apenas em 2030 Arthur Lira informou que na semana que vem O plenário pode votar o Marco de Garantias Projeto que muda as regras de garantias para permitir o resgate antecipado de letra financeira A transferência de valores do Fundeb E acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal para penhores civis Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sê nem barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sê nem barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Bom dia Dourados Bom dia Dourados